Música Olá, sejam todos bem-vindos ao JBR News. Quem dará as ordens na guerra das vacinas? Os governadores procuraram o ministro da saúde, Eduardo Pazuello, e conseguiram dele algumas respostas. O ministro previu um plano de vacinação a partir de fevereiro, mas diversas questões ainda ficaram em aberto. O governador de São Paulo, João Dória, quer começar a vacinar no seu estado a partir de 25 de janeiro do próximo ano. Estudem a justiça para ter essa garantia, e governadores falaram de fazer compras individuais e planos próprios. A vacinação no Brasil corre o risco de virar um salve-se quem puder? Esse é o tema do JBR News de hoje, com o grupo Imagem e Incredibilidade. Confira a análise com Alexandre Jardim, Estevam Damásio e Rodolfo Largo. Olá, estamos no JBR News desta terça-feira, dia 8 de dezembro, direto de Brasília, para levar até você o principal fato do dia, o que é discutido na capital federal, os bastidores da notícia, enfim, a análise do que acontece e que afeta a sua vida. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas e analistas Estevam Damásio e Rodolfo Largo, hoje iremos tratar de um tema que está aqui causando muito alvoroço, que é a guerra das vacinas. Continua esta politização em torno de se compra vacina chinesa, compra-se vacina inglesa, compra-se qual vacina, ou até se teremos vacinação. Lembrando a você, antes de começarmos, que este conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital federal. Então, vamos lá. Estevam Damásio, a gente viu aí hoje uma reunião complicada, momentos de tensão entre o governador de São Paulo e o ministro da Saúde. Por outro lado, Estevam, tem um fato positivo, que é o Plano Nacional de Imunização, que começou, a gente até neste conteúdo muitas vezes criticou a demora do governo, mas aquela velha máxima, antes tarde do que nunca. Agora é realmente saber se existe a logística e se terá entendimento entre os governadores para que se, de fato, comece a vacinar a população. Está contigo, Estevam, explica para a gente. Pois é, Jardim e Rodolfo, nossos seguidores, antes tarde do que nunca, foi uma reunião importantíssima, que já deveria ter acontecido, e ela veio muito mais pela pressão dos próprios estados, dos próprios governadores, do que, ao que tudo indica, uma iniciativa do próprio Ministério da Saúde, que continua, na minha opinião, pecando por não coordenar, em nível nacional, o processo, por não liderar, em nível nacional, toda esta política nacional de vacinação. Ainda há muitas dúvidas, porém, o quadro começa a se desenhar. Pela pressão dos governadores, o ministro da Saúde teve que se posicionar diante de alguns temas importantes, como foi quando questionado, de forma muito prepotente, na minha opinião, pelo governador João Dora, um dos que mais vem politizando a questão. Ele não pode, da mesma forma como agiu com o presidente Jair Bolsonaro, naquela famosa reunião, onde houve um bate-boca, e nós mesmos aqui questionamos e criticamos a postura de Dora. Hoje ele repetiu essa postura, de forma prepotente. ministro, o senhor vai comprar ou não a vacina Coronavac? Sim ou não? Como se fosse um ultimato. O ministro desceu das botas, digamos assim, não baixou o tom, deu uma lição de moral no Dora, destacou que a vacina não é de São Paulo, ele não pode ficar insistindo que é de São Paulo, embora o Butantan seja um instituto, uma autarquia do governo de São Paulo, mas é que ele, Dora, não pode ficar chamando para ele a responsabilidade pela criação, digamos assim, da vacina. Então, foi um momento tenso da reunião, mas, de qualquer forma, o ministro destacou que a Coronavac, o governo federal vai comprá-la, sim, dependendo da demanda e do preço. Aí, eu que critiquei Dora, critico agora o ministro. É óbvio que a responsabilidade orçamentária requer máxima atenção com o item preço, mas nós estamos numa emergência. Infelizmente, o preço é o que menos conta neste momento. Infelizmente, as fabricantes, se não abrirem mão dos royalties, como algumas já fizeram, o preço por dose vai ser caro e os governos terão que comprar, porque hoje eles estão mais fragilizados diante da premena situação de emergência pela qual passa a população. E a demanda, senhor ministro, me desculpe, existe demanda. Hoje, eu parabenizo essa reunião porque dentro da política nacional de multivacinação, em nível nacional, o governo vai ter que comprar desde a vacina da Pfizer, que o ministro também anunciou hoje, que está comprando 70 milhões de doses para o ano que vem, até a vacina fabricada lá na China. Nós precisamos de todas as doses possíveis, porque nós somos um país de mais de 250 milhões de habitantes. Então, não há vacina suficiente de um laboratório com essa pressão mundial que vá satisfazer as nossas necessidades. Então, é isso. Ponto positivo. Nessa reunião, o governo começa a desenhar o plano, embora muitas respostas ainda não foram dadas. mas, ponto negativo, a politização ainda envolve como uma névoa essa questão. Então, nós temos que ter mais responsabilidade. O governo tem que, a partir dessa reunião, tomar as rédeas, porque cabe a ele, ministro da Saúde, ser o coordenador, porque se ele não ocupar esse espaço, João Doria, com pretensões políticas, vai ocupar. Aliás, já está ocupando. São algumas considerações que eu gostaria de fazer nesse início. Não, perfeito. De qualquer maneira, eu vou já passar a bola para o Rodolfo Lago em cima justamente dessa questão política, porque a gente aqui sempre analisa muito a questão política, é o nosso foco, é sempre a gente que está tentando levar um pouco dessa tradução do mundo político para o seguidor. E aí, Rodolfo Lago, a pergunta é, há como o presidente da República, sendo ele, Jair Bolsonaro ou qualquer outro, caminhando para uma disputa eleitoral daqui a dois anos, abrir mão de fazer o melhor possível para levar essa vacinação para a população brasileira, independente de ser de São Paulo, da China, ou sei lá, de onde quer que seja, o Rodolfo Lago está contigo. Na minha avaliação, não há como, e me espanta que isso possa ser um risco, né, Alexandre, Estevam, nossos amigos que nos seguem. O governador do Espírito Santo, na reunião, Alexandre, o Renato Casagrande, fez esse alerta de que o presidente pode pagar um preço muito alto, muito alto, se ele não vier a coordenar esse processo. E aí, o risco, sabe, o que eu temo, né, o que eu acho que pode ser o grande risco, e tomara que isso não aconteça, é que essa questão vire aí um salve-se quem puder, entendeu? aonde quem conseguir imuniza a população do seu estado e quem não conseguir paciência. Eu acho que esse é o grande risco, né, se não houver uma coordenação. Porque aí, o governador de São Paulo, João Dória, já disse que ele vai começar a vacinar no dia 25 de janeiro. O que ele não deveria ter dito, né, porque o governador João Dória só pode começar a vacinar se a vacina que ele tem, que é a Coronavac, que tiver o registro da Anvisa, né, né, e ele fez esse tipo de pressão em cima da Anvisa também não é muito bom, porque a gente tem que acreditar que a Anvisa, existem critérios técnicos, tem que ser seguidos, né, é uma boa notícia aí com relação a, não a Coronavac, mas a vacina. Há uma boa notícia de que ela fez agora, né, publicou a fase 3 numa publicação científica, mas isso ainda não aconteceu com a Coronavac, então, esse tipo de pressão é ruim. Por outro lado, se o ministro, se o governo de São Paulo começa a vacinar as pessoas lá, e aí o governador disse assim, ó, não vou pedir comprovante de residência de ninguém, aí corre gente para ser vacinado em São Paulo, quem puder pega um avião e vai para lá, quem não puder não se vacina, entendeu? Aí o governador do Rio Grande do Sul disse assim, eu vou comprar diretamente a vacina do Instituto Butantan, aí o outro estado não pode, um outro governador pega e diz assim, não, já consegui aqui umas geladeiras e vou conseguir estocar a menos 70 graus as vacinas da Pfizer, esse tipo de salves quem puder, é que é complicado, o Brasil é um país de mais de 200 milhões de habitantes, então não pode, é a pior situação do mundo e isso pode gerar, isso pode gerar tensões terríveis, né Alexandre Estevam? Porque o que não pode acontecer é assim, o mundo, o primeiro mundo de São Paulo se imuniza, o terceiro mundo do Maranhão não se imuniza, isso não pode acontecer, claro que não aconteça, e se acontecer, nós vamos ter o caos generalizado no país, né? Lembrando, o do Fulago, que só um minuto, Estevam, lembrando que nós estamos num sistema federativo, o Brasil é uma federação, e quando se trata de uma federação, os estados são interdependentes do governo central, não é como os Estados Unidos, que são confederações, onde cada estado praticamente é um país, que se estabelece com as suas próprias leis, inclusive constituições estaduais, aqui não, os estados dependem do governo central, e o governo central tem que fazer essa articulação para que não aconteça o que você disse, Fulgo, que um estado menos, enfim, valorizado, ou talvez menos rico, vamos dizer assim, desenvolvido, fique aquém do outro desenvolvido. Diga, Estevam. Não, rapidamente, o ministro, deu uma boa notícia, também o ministro da Saúde, o Basulelo, que a vacina de Oxford já está na etapa 3, mais avançada, portanto, ele prevê que a vacinação com a vacina de Oxford começa no final de fevereiro, dando um prazo de 60 dias para que a Anvisa autorize ou não o registro dessa vacina. E aí, eu faço só um parênteses, eu acho que o endosso da Anvisa é fundamental, como destacou o Routo, eu já tinha dito isso em outras oportunidades aqui, o presidente Bolsonaro tem o direito, o dever, de exigir que o órgão regulador dessa área no Brasil seja o protagonista, só que o órgão regulador, hoje nós estamos vivendo, emergência, 60 dias, a ciência conseguiu em menos de um ano uma vacina, a Anvisa, será que não pode agilizar esse prazo, cair para 30 dias do registro? É uma emergência, pelo amor de Deus. Estêvão, Rodolfo, a gente, infelizmente, está com o nosso tempo correndo, mas uma coisa assim, eu vou deixar uma opinião do que nós já vivemos politicamente. Apesar de tanta espuma, vamos colocar assim, no final, esse negócio vai acontecer. Nenhum presidente da República, Estêvão da Mara, vai querer ficar com o seu nome manchado na história, ainda mais disputando uma reeleição, sendo que o órgão que ele comanda fez a população não ser vacinada. Isso é muita espuma, gente, vai acontecer, vamos acreditar, isso vai ser bom para o Brasil. Agora, chegando naquele momento, a aposta de hoje. E aí, voltamos a você, Estêvão da Mara, que começou o dia. O que você aposta para essa terça-feira? Eu aposto em muitas repercussões desta reunião, que foi estratégica, e a partir dessa reunião pode ser um divisor de águas. Mesmo com tantos obstáculos que ainda devemos ultrapassar, mas eu considero um divisor de águas. Tomara que a gente tenha boas notícias desde a partir de agora. Aposta agora de Rudolfo Águerra. Olha, eu vou apostar que as coisas lá do Supremo vão continuar pegando fogo, tá? Os ministros não engoliram a posição do Luiz Fux. Pelo que se comenta lá no Supremo, Luiz Fux tinha dado garantia de que ele ia votar a favor da reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, não fez isso. E parece que os caras estão com ele por aqui e prometendo retaliações no plenário. O negócio vai pegar fogo ali. Aqueles senhores de toga vão quase sair no braço. Então não vai ser lá, não. Só lá, não. Porque eu também aposto em briga. Em briga quente. Sabe aonde? No Senado da República. Se a casa era calma, hoje ela começou em polvorosa. O PMDB já declarou. Ele quer a presidência da casa. Ele é a maior bancada e não tem esse negócio mais de nome imposto, não. Eles vão para a disputa e ali, quando começa a disputa, amigo, é pior do que a Câmara dos Deputados. Então essa é a minha aposta. Vamos lá. Chegamos ao final do JBR News desta terça-feira, dia 8 de dezembro. Lembrando a você que este conteúdo está disponível diariamente no site do Jornal de Brasília, ponto com ponto BR, no site do Imagem eCredibilidade.com, nas redes sociais e no Spotify. Até amanhã. Tchau, pessoal. Até amanhã. Este é o JBR News. Para você ficar sempre muito bem informado, é muito simples e fácil. Basta você acessar jornaldebrasilia.com.br, o ponto de encontro da notícia. Até amanhã. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto